Ratão, Ratão, bate mais dentro, véi Ratão, tá pouco aí Ratão, eu quero tá na hora que você quebrar essa mesa aí Ratão Eu tô passando mal, mané Eu odeio esse carro, vaca Eu nunca tinha jogado com a merda dessa vaca Falou Ratão O carro é um bicho Ratão, muito bobão, né, mano Nossa, driftei muito beautiful aqui, hein, moleque? Quem perguntou? Nossa, toma essa aí de graça. Mais pilote de pirata, foda-se. Caralho, rodou piolho igual uma porra de um pirulho. Ah, não, não, né, Cavaco? Eu fiz muito embrasado, porque eu sou um pirata. Eu fiz embrasado o drift aqui, porque eu sou pirata. Muito beautiful, cara. Ah, vai tomar no pô. Vai, 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 vai. Mas o Cavaco é o estagiário dos piratas, não é? Não, a gente só não é retardado pra falar embrasado. É uma palavra que existe. Ninguém quer dizer embrasado. É, eles são idiotas, eles querem criar um vocabulário novo. A gente não quer não, pô. A gente cria mesmo porque a gente é vida louca, pô. Ah, vida louca é meu peru. Foi todo mundo direto aí, seus burros. Eu não fui não. Ah, mas deu certo, eu não tô entendendo. Fala, é isso que o David Jones vai baforar, vai baforar o bagulho na tua cara de novo, o charuto. Vai baforar o quê? Vai baforar o charutinho na tua cara de novo. Painho? Painho? Painho. Painho vai baforar na tua cara. Eu não sei porque eu imaginei muito o David Jones de branco. Com o cacibbo, tá ligado? E umas porras de guirlanda no pescoço. Com as guirlandas no pescoço. O David é o Vitor Corleone, porra. É o poderoso chefão, não o pai de santo, pela puta. Não! O poderoso que eu sou chefão é o padrinho. O David Jones é o paí. Mano, imaginei o cara muito de branco com as guirlandas, tá ligado? E com o cacibbo do nego velho. Tá com essa? Com a capa do vídeo, vai errando maneiro, né? Fazer o David Jones macumbeiro, né? David Jones macumbeiro. A gente já tem o nosso próprio macumbeiro. É o Caio, baiano. O baiano? É. Ah, mano, não, eu perdi o para-soque do Vaco. Ah, não, mano. O Cavaco tá fazendo o silencinho de novo. Cara, são muitos estereótipos, né, mano? É o baiano macumbeiro. É o Igor carioca bandido. Mano, a gente é muito... Passou muito estereótipo. Caralho, não passou, mané. Não, eu passei por dentro de você, mané. Eu arrebentei por dentro. Tá foda, tá foda. Alô, Igor! Bum! Caralho, fiquei preso. Caralho, vai carro do caralho. Caralho, Patife, Patife. Alguém tá escutando a voz do Patife? A sua só apareceu agora, né, o filho da puta? É, porque eu... Ah, o ratão. Eu coloco pra gravar e eu erro o bagulho. Não é pra gravar, não. Ah, eu estou na minha cidade. Nossa, o ratão, não dá, não. Eu fiz muito, muito... Alguém deixa eu virar pirata aí pra não ter mais o que gravar com o ratão. Por favor, velho. Por favor, por favor, Igor. Abre uma vaga aí. Manda o meu currinho. Indica lá, Igor. Eu prefiro, eu prefiro. Eu tô falando em brazado já. Faz tempo. Não, para com esses negos, Cavaco. Teria eu, Tim Hoffman? Teria eu primeiro, ratão? Ah, eu tô em crise. Não, nossa, não dá, não. O ratão não deixa eu surdo. Não aguento mais isso. Eu quero... Ó, em brazado. Fui em brazado. Cheguei em segunda aí, ó. Me chama, pira. Pelo amor de Deus. Eu consegui fazer o Hawaii. Me tira desse teste com o rato. Pelo amor de Deus, né? Ó, na moral, meu irmão, seus vídeos só fazem sucesso porque eu faço tipo deles. Ah, ratão. Pelo amor de Deus, ratão. Aí, aí, aí. Não, não, beleza. Beleza, ó. Vai aí nos comentários se você que viu esse vídeo agora e você fala se você assiste pelo ratão ou se ele tá estragando essa merda aqui. Só manda nos comentários aí, ó. Ratão. O ratão estraga ou o ratão ajuda. O ratão ajuda. Eu não vou falar mais nada, não, entendeu? O um bom combo. É, filho. Eu não vou falar nada. O cara que tá cantando o um bom combo aí, que é o Driz, que tá tomando NC nessa pista. E aí, seus bichos. Seus bichos. Oh, 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 NC.